E é isso aqui que o chat me marcou, vamos ver Oi gente, vocês gostam de beijo grego? Ué Assim já? Já começa assim já? Oi gente, vocês gostam de beijo grego? Ah, nunca provou? Tá precisando provar então, que eu tenho quase certeza que você vai amar E pra essa receita você vai precisar De um rabo E de uma língua E pra adiantar o processo já vamos colocar a língua na pressão Típico da Grécia Com duas folhas de louro Enquanto isso vamos partir o rabo E como eu acabei de observar que o açougueiro me deu o rabo sujo Vou ter que dar uma limpadinha Limpe bem o seu rabo aí também Agora sim, com o rabo limpo podemos temperá-lo E eu sugiro você não colocar muita pimenta no rabo Enquanto o tempero entranha no rabo Vamos cortar os outros vegetais A mulher tá me zoando, hein, mano Tô achando que essa mulher tá me tirando com a minha cara E eu sei que esse beijo grego pode tá parecendo Que vai ser bruto, rústico Pelo corte dos vegetais Mas a gente vai fazer ele com muito carinho e delicadeza Vocês vão ver lá no final Coloca o rabo numa panela bem quente Com fio de óleo pra selar Deixa o seu rabo ficar bem tostadinho Aí você reserva E faça isso aos poucos Não precisa de pressa nessa receita Então na mesma panela Você acrescenta os vegetais pra refogar E como eu acho que pra esse beijo grego ficar melhor ainda Precisa de um pouco de romance Eu vou acrescentar uma xícara bem cheia de vinho tinto seco E deixar cozinhando em fogo baixo pra evaporar uma parte do álcool Enquanto isso vou tirar a língua da pressão e dar um choque térmico nela Porque fica bem mais fácil de descascá-la E se você nunca descascou uma língua eu recomendo Porque é muito satisfatório Agora é só cortar a língua em rodelas grossas Porque é interessante que quem for provar o beijo grego Não saiba o que que é língua e o que que é rabo Depois é só juntar na panela de pressão a língua e o rabo O vinho do refogado e completar com água Mas deixe reservados os vegetais refogados Ajuste o tempero Afinal a língua tá sem sal nenhum E aqui eu tô usando sal e chimichurri bem pouquinho Cara, isso aqui não parece que vai ficar uma merda Não parece? Eu, assim, tirando as piadinhas Eu comecei a me interessar pela receita Falei, deixa eu ver o que vai acontecer aqui Mas parece que vai ficar ruim esse negócio Aí pode fechar a panela e quando pegar pressão Deixar por uma hora em fogo baixo E eu não vou mentir que essa receita gastou um pouco das minhas forças Então eu comecei ela num dia e terminei no outro Mas eu acho que essa é a melhor coisa que eu fiz Porque deu tempo de assentar essa gordura que iria pro meu coração E agora eu vou poder retirar o excesso Reaqueci então o beijo grego pra poder finalizar o molho Lembra que eu falei que ia ter delicadeza? Juntei o molho e os vegetais e mixei Porque eu desconfio que o meu liquidificador foi com Deus Aí é só juntar tudo numa travessa e caprichar no cheiro verde E a minha dica é não explicar muito pro cônjuge O que o beijo grego é antes dele experimentar Nisso caso ele já não saiba ou não já tenha provado Me conta nos comentários se você gosta E já marca aquele amigo que você acha que vai gostar Beijo grande Tá aí, tá aí, tá no final ficou bonito até Achei gostoso no final ali visualmente né Você já comeu, já comeu não né Já experimentou um beijo grego? Já experimentou né Avisa aí o seu maridão Avisa a namorada Fala assim Amor, faz um beijo grego pra mim hoje Fala pra tua namorada aí Ó, amor Prepara um beijo grego pra mim hoje à noite Vai, pô Vai, coragem, pô Fala pra Maju Não Olha, ó Maju tá aqui atrás Eu não vou preparar nada não Tá aqui atrás aonde? Vai? Não vai né Maju? Não Não Não, não Sai fora Sai fora Sai fora Olha eu acordando aí É isso É isso Ah, vou ligar o PC Caralho Tá mal né, Wilson Chat Casal bonito né É Sempre que você estiver desistindo do amor Lembrem dessa declaração Talvez alguém aqui na live Esteja passando por algum momento aí complicado Com a namorada, com o namorado né Está passando por algum momento aí de tensão Algum momento de colisão Então ó, vou dar a letra aqui Que é pra você aprender como fazer tá O MC Davi Oficial SR Acho que é a esposa né Com a esposa dele Olha aí, vamos ver Ó, deu a letra aqui tá Bodas de papel Hoje completamos um ano de casado Por várias vezes Várias vezes Esse papel quase se rasgou Quase se rasgou Por muitas vezes esse papel ficou por um fio Por muitas vezes ficou por um fio Eu mesmo já quis fazer desse papel picadinho Pra nunca mais ser restaurado Mas eu vi que esse papel não é apenas o papel Ah não Que simplesmente você pode cortar, rasgar, destruir, cagar em cima Não Esse papel foi nos dado Foi nos dado pelas mãos de Deus Esse papel tá mais firme do que podemos imaginar Esse papel está blindado pela graça do Espírito Santo Amém? Amém Eu não sou fácil Sou egocêntrico Só penso em mim Não te amo Que? Não faço nada pra melhorar o casamento Calma aí, tá se complicando Só quero saber de jogar CS Não faço carinho Não ajudo em nada Eu sou um preguiçoso Isso são as suas falas todos os dias Pra mim É, qual é a Maju? As minhas são Menina chata do caralho Porque eu me casei Te odeio Me deixem em paz Vai se ferrar e etc Cara, que declaração, né? Um ano só de casado já rola tudo isso Imagina com 10 anos de casado Mas quero te dizer Que pode ser que daqui a 10 anos Tudo isso seja pior Ou melhor Ou melhor Calma aí Tem um ou melhor aqui depois, né? Mas espero que daqui a 10 anos Nós estejamos comemorando nossas bodas de estanho Pesquisou no Google Pra daqui 20 anos Possamos comemorar nossas bodas de porcelana Para depois Para depois Quando chegar nas bodas de ouro Nos vermos Nossos netos Completando A primeira Bodas deles Pô, eles vão casar entre eles? Que vai ser Essa Nossa Bodas de papel E tudo isso Virar meras lembranças De como éramos Cabeças duras Parece Que não Mas eu te amo Incrível Olha que declaração, né? Pô, declaração aí Que Fala a verdade Um chat GPT Consegue fazer isso? Não consegue Isso aqui vem do coração Ah Foi emocionado, Cid Olha aí Emocionado A galera aí Quase chorando, né? Isso aqui é 100% Feito por um humano Exatamente Dá pra ver aqui Claramente E tá faltando isso Hoje em dia Você não sabe mais quem é que escreveu Agora Isso aqui você sabe Você olha E fala Não, esse aqui é um texto mesmo Do MC Daniel Oficial E hoje vamos de atualização De 33 meses de cabelo caído Ué Essa queda de janeiro Em janeiro caiu tipo Muito cabelo Muito cabelo Foi uma das maiores quedas Que eu tive até hoje Desde maio de 2020 Que foi quando eu comecei Essa é normal Aqui está a queda de 32 meses A um cabelinho branco E aqui está a queda de janeiro De 2023 Peraí, peraí Vai só ficar recolhendo os cabelos Que caem pra fazer Fazer o Caralho Isso aqui é uma puta ideia Foda, cara Porra Eu nunca tinha pensado nisso Se você fizer isso Todo mês Quando você ficar careca Você pode ter uma peruca Do seu próprio cabelo Pô, vai caindo Vai caindo Vai caindo Pega o cabelo E faz uma peruca Implante do seu próprio cabelo Você aí, ó De 19 anos Que já está olhando no espelho E fala Hum, acho que não vou chegar Nos 25, hein, mano Esse cabelo aqui Não vai chegar nos 25 Já tem uma galera, né Tem cara aí com 16 anos Que já está preocupado, cara Você que está nessa preocupação Aproveita a dica aqui, ó Vai juntando Em janeiro Caíram mais ou menos 3.900 fios 3.900 fios Ele contou? Fios Dando uma média De 125,8 fios por dia Um número até que bem alto Comparado aos últimos meses Ou todos os meses De queda de cabelo Dá pra ver que Enquanto ele fala Ele está olhando Para a planilha no Excel 5,8 fios por dia Um número até que bem alto Comparado aos últimos meses Olha lá Todos os meses De queda de cabelo Mas que está dentro Da média de 50 a 150 fios De cabelo Que podem cair diariamente De acordo com pesquisas E especialistas da área Então eu não fico Tão preocupado assim E eu continuo Com o cabelo na minha cabeça Por enquanto, né Então minha queda está normal Amém E dando um total aqui De mais ou menos 84.460 fios Caralho E logo após a atualização De fevereiro Que já está aqui Levando em conta Que já estamos Na metade de março E falando em março Aqui estão os cabelos Que eu já colei E aqui estão os cabelos Que eu preciso colar Inclusive eu estava Colando cabelo hoje E se eu cortasse meu cabelo Bem curto E fizesse o topetinho Aí está roubando, né Daí vai pegar cabelo Que não caiu Aí se cortar o cabelo Está roubando, hein Não pode Cortar Cortar o cabelo Não pode Caralho, cara Que maluquice Isso aqui A minha dúvida foi Os cabelos que caem Quando ele está na rua Como é que conta? Ele não vai ficar na rua Catando cabelo, né Será que quando ele sai na rua Ele só usa toca? Ele só anda de boné Olha lá, olha lá Ou contrata alguém Para ficar atrás de você Assim, olha Tentando pegar os cabelos Pode ser também, né Pode ser Tentando pegar os cabelos